Me que é pessoal, sou o seu boy WhiteNeggat is with me back in these internet streets, como vocês já sabem, as you already know, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem vindos a uma nova reaction, e aqui trago mais uma sugestão feita por vocês, porque mais uma vez, houve muitas músicas que droparam enquanto eu estive fora, portanto vocês fizeram o trabalho por mim de estar aqui a meter os comentários e dizer, mano tens de reagir a isto, tens de reagir a isto, tens de reagir a aquilo, e eu vou trazer as reactions que eu, já iria fazer de qualquer forma, mas também é muito bom ver aí o pessoal a sugerir as músicas que eu já ia reagir, e aos vídeos que eu já ia reagir, porque isso mostra que também vocês querem ver essas reactions, e que há demanda para ver essas reactions, portanto, hoje eu tenho aqui MC Cabelinho, aqui com a música Ne Segredo, a última música que eu tive do MC Cabelinho aqui no canal foi a Ring da Vida, deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction, depois de verem esta reaction aqui, como é óbvio, e eu adorei essa música, gostei muito do storytelling dele, nessa música, gostei muito da vibe que ele trouxe, e o videoclip estava, nossa lá, estava do cadaças, essa sugestão aqui de hoje foi pedida pelo DS, reage a MC Cabelinho, Ne Segredo, aqui com um gosto, V7, só estou por Ne Segredo, MC Cabelinho aqui com um gosto, Xezinho FF, reage Ne Segredo Cabelinho, Lucas Vieira, reage Cabelinho, Ne Segredo, e Gabriela Cassiani, espero que eu esteja a dizer o último bem, o último nome bem, Gabriela, se não estiver, metem nos comentários, Cassiani, Ne Segredo, MC Cabelinho está de outro mundo, pessoal, esta música é curtinha, temos aqui uma música de 2 minutos e 40, infelizmente, porque se tiver uma vibe do caraças, eu vou querer mais, mas, agora sim, sem demoras, MC Cabelinho aqui com a música Ne Segredo, produzida por Vitor, ao, let's flip and go. Qual é que é a vibe que ele vai dropar aqui? Olha, eu estou a rir, pessoal, porque eu lembro-me quando os primeiros comentários começaram a aparecer aqui no canal para eu reagir a MC Cabelinho, e quando eu vi os comentários, mano, e depois pesquisei e vi a cena dele, eu estava assim, é, mano, não sei se vou reagir a MC Cabelinho, não sei o quê, porque a impressão que eu tive foi que ele era um cantor mais rico na cena de funk, e como é óbvio, não é que eu não curto a funk, pessoal, é tipo, aqui no canal, por norma, reage mais a trap e isso, né, mas eu gosto de outros estilos de músicas, como também eu já trouxe aqui no canal, e há aqui reactions dentro desse registro, de outros registros para além do trap. Assim que eu ouvi a primeira música dele, acho que foi a X1, se não me engano, deixa eu ver aqui no Spotify muito rápido, isso mesmo, foi a X1, assim que eu ouvi o videoclipe daquela e ouvi a música, eu disse assim, ok, now we talking, curto o bué deste gás, e comecei a reagir mais, porque vocês também começaram a pedir mais, comecei a reagir mais, e de certa forma ele começou a aparecer mais na minha cena do YouTube, nas músicas que eu estava a trazer aqui como reaction, em músicas de outros artistas, etc. Pá, e eu confesso que o que eu pensava dele, no sentido em termos de, antes sequer de eu reagir até agora, e tipo, o que eu pensava dele antes e o que eu penso dele agora é completamente, tipo, diferente, man, eu estou a curtir muito do MC Cableing, man, tipo, esquece, só este início aqui desta música, na minha cabeça foi logo, ting 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 ting, playlist, e late night drives, esta aqui é perfeita para a playlist late night drives, let's pull up, pessoal. E como vocês sabem, vou trazer aqui a reaction do álbum dele, Little Hair, muito em breve, fiquem atentos, porque vocês têm pedido muito também. Aliás, a reaction desse álbum, estava a aparecer já a próxima, mas como o Japa dropou, então eu vou reagir a Japa live, e depois vou reagir a MC Cableing. Pessoal, bairro 13 é o bairro do MC Cableing, mentem nos comentários, pessoal, e onde é que fica este bairro 13? E aí, mano, o Lestino Estrela, momento que entrou no beat não é de graça e ela adora me amar minha cara de retrasa disse que sonhou comigo e a gordo é uma olhada virei referência no galo pavãozinho pavão tô ganhando o mundo sem tirar o meu pé do calma não paro de cantar nem quando saldo da conta brilhão não é brincadeira não é brincadeira não Dinheiro Eu lanço, eu tô com P.E. Corre geral, sabe que isso não é segredo Segredo Deixa eles contar a história que eu gosto de contar Dinheiro, dinheiro Eu lanço, eu tô com P.E. Corre geral, sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Tão bem Pessoal, adorei, adorei, adorei esta música Volto a dizer aqui Playlist de dia a dia e playlist de late night jives, man Eu curto do MC Cabolinho Porque ele, para mim, tem um estilo Dele Eu consigo diferenciar o MC Cabolinho De todos os outros cantores Que eu já trouxe aqui como reaction no canal E os que eu ouço em off Da cena brasileira E isso, para mim, é muito importante Porque ele, para mim, é ele Eu não tenho Parecências, digamos assim Naquela cena que eu ouço a voz dele e faz neurar outra pessoa E acho que isso é bom Porque ele tem a sua certa individualidade Não só em termos de voz Em termos da música que ele faz Nas músicas que ele participa Mas também em termos de look Uma das cenas que eu digo aqui muito no canal É que, tipo, um certo artista, man O artista, para mim, tem de ter um certo swag Principalmente quando é artista de pop e trap e tudo mais Tem de ter um certo swag E eu vejo isso no MC Cabolinho Man, o estilo dele É diferente dos outros Seja, tipo, a cena do cabelo mesmo Eu gostava de saber qual é que é a história dele Tipo, para a cena do nome dele Do MC Cabolinho Se ele sempre teve uma certa cena Desde novo, tipo, com o cabelo E tudo mais Pá, se há aí algum podcast Que ele diga isso Não sei, alguma entrevista Mentem aí nos comentários, pessoal Porque eu gostava de saber De saber isso E o porquê do nome Mas já Esta música está do Caraças Produção está do Caraças Gostei muito daquele elemento No background quando entrou O vídeo Uma qualidade enorme, man Uma qualidade enorme Acho que esteve aqui logo no início Quem é que fez o vídeo Deixa só ver aqui para dar o shout-out, man Dirigido e editado por Rafael Carmen Shout-out aí para o Rafael Carmen Está com uma qualidade enorme E também curti muito Curti muito aqui dos elementos De... Os elementos engraçados Os elementos aqui cómicos Do vídeo aqui na parte do Golfo Com aquele senhor e tudo mais Também gostei muito disso, man Pessoal Mais uma ótima sugestão aí Feita por vocês, man Se vocês estão curtindo aí Do conteúdo que eu estou Para iniciar para vocês Considera subscrever Comentar Deixar aí se goste E quem sabe até partilhar Convosso, pessoal Este é o seu boy White Negatives Beijo na próxima Be blessed We out